Você está ouvindo ao fundo a Festa Argentina. Campeão do mundo pela terceira vez, Daniel Messi agora tem o título da Copa do Mundo. Uma tarde-noite inesquecível de futebol. Uma tarde-noite quase inacreditável de futebol, com um jogo fantástico, com um título muito merecido da seleção argentina, que jogou melhor do que a França, apesar de ter sofrido um gol de pênalti, batido pela Mbappé, no momento em que a França tentava voltar para o jogo de qualquer forma e ter se estabilizado ali a ponto que permitiu o empate. Mas reagiu, conseguiu fazer o terceiro, sofreu o double pênalti, e foi melhor na cobrança de penalidades máximas. Mas hoje aqui vimos um espetáculo maravilhoso, um jogo inesquecível. Como é que alguém pode não gostar de futebol, né? Qualquer coisa que eu faça sobre essa partida será redundante. Então quero só aqui nesse vídeo, até mais curto que habitual, agradecer a você que acompanhou o meu trabalho aqui durante esta Copa do Mundo. A primeira vez que eu faço uma cobritura de Copa viabilizada pelo youtube.com.br e o Sportback.io, nosso grande parceiro também no Youtube e nas redes sociais. E quero agradecer também ao Rádio Jovem Pan, ao Grupo Jovem Pan, onde fiz todo esse trabalho e continuo, porque eu continuarei fazendo durante esse fim de jornada. A UOL, com o Poste de Bola, com o Globio, todo dia lá o Poste de Bola. E a TV Cultura, com o Revista do Esporte Debate, que fizemos durante esse período. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso trabalho e que acreditou aqui que a gente pudesse fazer um bom trabalho. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. Eu quero mais agradecer a você, aos patrocinadores, aos veículos que tratam com o meu trabalho e agradecer também ao futebol. Fiquem com o vídeo que eu gravei imediatamente após o último pênalti partido por Montiel, que deu o título na Argentina. Parabéns, Argentina. Felicitarmente campeão do mundo pela terceira vez. Muito obrigado, futebol. Termina aqui no Luteu Esteja, a cobrança de pênaltis. Montiel converteu, a torcida faz a festa. Que grande jogo. Como é que alguém pode não gostar de futebol, hein? Você sabe me responder? A melhor invenção do homem. Mas jogou melhor na Argentina, foi superior durante a partida. Cometou muitos erros a partir do momento que sofreu o primeiro gol. Colocou no jogo a França. Que monstro é o Mbappé. Que gênio é o Messi. E que esporte maravilhoso é o futebol. Que cara de sorte eu sou por estar aqui hoje, hein? Vou te contar. É isso aí. Saudações. Saudações. Transcrição e Legendas Pedro Negri